Ai, Antônio, eu vou sentir saudade dessa casa? Olha, Nancy, eu não queria fazer isso, mas realmente não tem outro jeito, viu? Antônio, meu Deus, como é que a gente ia poder imaginar que seu Paulo Roberto nascissa, ladrões, como é... É, realmente eu também não entendo, o Paulo Roberto nunca foi desonesto, não é? Eu não consigo entender. Nancy, você já tá indo? Já, já tô indo, mas olha, vocês se comportem e qualquer coisa vocês me chamam, Nancy, que aí eu volto, tá? Ah, eu venho aqui. Eu vou morrer de saudade. Eu também, mas eu venho, ó, visitar vocês, tá bom? Tá bom. Nancy, obrigado, viu? Valeu. Obrigadão. Tchau. Oi, gente, que raiva, que raiva. Eu não consigo resistir a esse cantinho do Rodrigo. Ai, gente, eu odeio ele, sabe? Eu odeio, mas eu não consigo resistir. Puxa, o que eu faço, meninas? O que eu faço, assim, pra conseguir resistir à tentação desse Rodrigo de Otton? Vem cá, você sabe que tem umas mulheres que elas apitam quando estão em pila, né? Isso, ó, compram a pita, tá? E quando estivessem sentindo a tentação, você vai à pita. E aí a gente corre de salva. Ó, gente, sabe que não é uma ideia? Ai, gente, que luxo isso. Eu nem tô acreditando que eu tô vindo morar nessa mansão. Ai, Amanda, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tá vindo pra cá, mas a nossa vida não vai mudar em nada, entendeu? Uhum. Aí, galera. Tudo bom, Bernardo? Ó, diz uma coisa pra gente. Como é que vai ser a divisão dos quartos, hein? Isso é o seguinte, você vai pro quarto dos meus pais. Tá. A Cris e a Nanda vão pro quarto da Carinha. Três? Um quarto só? É, meu quarto é enorme, Nanda. É, e assim a gente desativa os outros cômodos, entendeu? Pra não gastar com luz, limpeza. É verdade, assim vai ser bem melhor. Então, vamos? Vamos, vamos, relaxa que eu levo. E a minha mala, quem vai levar? O papai leva. Dá aqui, dá licença, filhinha. Ah, mas que peso, hein? Vamos lá. Ei, Clarinha me diz, no banheiro do teu quarto tem outra massagem. Não tem, fala, fala que tem. Ai, tem, tem. Mas, poxa, que pena. A gente desligou por causa da luz e da água. Tchau. Que saco, Tom. Nada pode, nada pode. Galera, eu odeio aquela patricia mentira, sabe? Eu odeio, eu odeio, cara. Mas eu não resisto. Normal, né? A Tati é uma gata. Eu sei que ela é uma gata, mas ela é uma gata chata, é uma gata boba, é uma gata feia, insuportável, tá? Insuportável. Também. Mas ela não deixa de ser gata por causa disso. Ah, galera, sabe? Eu tenho que pensar num jeito, tenho que pensar num jeito de me proteger, sabe? De me defender da Tati. Pensar? Então ferrou, né? Porque pensar não é teu forte, meu Deus. Calma a boca, galera. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que ficar me dificultando, não, tá? Vocês têm que me ajudar. Vai, me ajuda aí. Vai, me ajuda a pensar numa coisa, cara. Por favor. Já sei, já sei o que eu vou fazer. Ah, realmente, você estava perfeitamente correto. Rodrigo, pensar num é teu forte, não, meu. É, mas vamos combinar que ele teve uma ideia animal, né? Só não sei se vai funcionar. É, rapaz, ó, tem que tentar, tá bom? Tem que tentar, porque continuar ficando com a Tati é que não dá, tá? Precisava ter feito lasanha de novo, né, pai? Vitória, na boa, tá muito bom. Tá muito boa. Muito obrigado, viu, Clarinha? É inacreditável eu morando nessa mansão maravilhosa e comendo comidinha dos fundos. Para de reclamar, criatura. Vem cá, eu queria falar umas coisas pra vocês. Fala. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Antônio por ter, assim, bancada por ficar responsável por mim e pela Clarinha. Obrigado, viu, velho? É verdade. O que é isso, por favor? Depois, a minha irmã, especialmente, Clarinha. Assim, falar que tá vindo uma nova fase na nossa vida que a gente nunca viveu antes, mas vai ser muito bacana e, de qualquer jeito, a gente vai ser muito feliz, viu? Eu já tô feliz de não ter fugido com o papai e com a mamãe. E, bom, pra fechar, eu queria falar pra vocês que eu tomei uma decisão. Eu vou começar... Eu vou começar a trabalhar pra botar dinheiro nessa casa também.